Coronel Paulo Roberto de Souza Saudações transportadoras, Léo Doca na área Seja bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo aqui Direto da redação da Agência Transporta Brasil Boa noite a você Nessa quarta-feira, 27 de maio de 2020 São 18 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília E nós estamos ao vivo aqui na ponta da linha por telefone Com o Coronel Paulo Roberto de Souza Que é especialista nos estudos e no combate ao roubo de cargas no Brasil E é assessor de diversas entidades de classe aqui do nosso país E ele vai falar com a gente sobre esse transtorno, esse problema para o transporte brasileiro Mas que também tem uma reação de inteligência no combate Boa noite Coronel Souza, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Boa noite meu caro Leonardo A você e aos seus amigos É um prazer tê-lo aqui Para começar Coronel A gente sabe aí que você acompanha os estudos sobre o roubo de cargas no Brasil A gente sabe também que São Paulo e Rio são estados que tem aí a maior concentração E também mais visibilidade sobre essas ocorrências No Brasil inteiro já é mais difícil de fazer o levantamento Mas a NTC chegou a um número de 18.400 ocorrências no ano de 2019 Sendo que se a gente olhar sobre a ótica fria dos números Teve uma redução de 17% de 2018 para 2019 É verdade Nós atingimos o momento pior neste cenário no ano de 2017 Nós vimos um crescimento assustador do roubo de cargas no país E assinalado principalmente Então o que acontecia no Rio de Janeiro Quando as coisas no Rio de Janeiro saíram de uma normalidade O que eu digo normalidade O Rio de Janeiro até o ano de 2014 Convivia com 3.000 roubos de carga anônimos 3.000, 3.500 E o que eu digo que saiu da normalidade É porque de 2014 para 2017 No Rio de Janeiro o roubo saltou de 3.500 para 10.000 Então foi um absurdo E isso é um desconto em pastão Toda a nossa estatística Porque o Rio de Janeiro tem um peso muito grande E também São Paulo Lembra-se que os dois estados juntos Eles representam entre 80% e 82% de tudo o que acontece no país Ó, um aumento brutal no Rio de Janeiro Um aumento significativo em São Paulo Levaram os índices a exclusivo Então 2017 foi o pior momento Aí, até por pressão do setor Nós tivemos intervenção federal no Rio de Janeiro Tivemos um forte compasso aqui em São Paulo E tivemos a primeira queda De 2.000, de 25.900 casos Caímos para aproximadamente 22.200 Foi uma queda bem acentuada E essa queda continua De 22.000, mais ou menos, de 200 No ano de 2018 Para 18.300 agora Uma queda de 17% Portanto, a curva Ela vem se projetando Em situação de queda E exatamente Nos dois estados principais É que nós notamos Essa grande incidência Se você colocar uma lupa Sobre o resto do Brasil As coisas estão mais ou menos iguais O Sinando Alguma redução acentuada no Ceará Crescimento em outro estado Mas como forte do nosso cenário de roubo de carga É Rio e São Paulo E isso se explica São as duas maiores economias do país E entre essas duas economias E também uma densidade democrática muito grande Portanto, ainda existe uma grande circulação de mercadorias Nos dois sentidos E aí que atua a marginalidade Portanto, este cenário de risco Que nós temos no conjunto Rio e São Paulo É um cenário que tende a se projetar O cargo e as autoridades Então, a luz desta realidade Buscar as respostas para isso Estamos ao vivo com o Coronel Paulo Roberto de Souza Aqui direto da redação da Agência Transporta Brasil E boa noite a vocês aí Que começam a chegar Para acompanhar a nossa entrevista Sobre essa questão aí Que é muito grave A gente vai conversar com o Coronel Sobre as consequências Desse roubo de cargas Para a nossa economia E para o próprio transporte brasileiro Mas antes, vamos dar uma boa noite Para o Everaldo Que está aqui dando um salve para a gente Vamos também dando o nosso boa noite Para o Robson Lacerda De João Pessoa, na Paraíba Um abraço Para o Giba Gardezani Da AutoCAM TV Está aqui também fazendo perguntas Já já a gente vai perguntar para o Coronel E porque o assunto roubo de cargas É um interesse nacional E muitas pessoas querem saber sobre isso E também, Coronel A gente tem visto Que, claro que não se deve falar Em uma melhoria Até porque O transporte brasileiro Sempre teve aí Esse problema de roubo de cargas Mas dá para falar que Essa evolução desse crime No nosso país Que veio lá dos anos 80, 90 Quando os bancos Começaram a botar As portas blindadas E o detetor de metal Nas portas Os ladrões começaram A migrar para as rodovias Fazendo agruras Com os nossos caminhoneiros Mas as empresas Têm investido E também existe uma Contra-resposta Nisso, porque muitas vezes Tem informação interna É uma questão de inteligência Quero que você fale um pouco Sobre esse contra-ataque Das empresas Sobre esse problema Tão sério Bem Você foi Muito correto Na sua análise A partir de meados Dos anos 90 Nós começamos A montar Um crescimento Sistemático Do roubo de cargas A coisa veio crescer Nós saímos lá De 3 mil casos No Brasil Em 98 Em 97 98 25 mil Como eu comentei E agora Reduzindo para 18 mil É uma coisa Estupenda O que aconteceu Aí E agora Embora a tendência De redução 18 mil casos No ano Vai Então é uma coisa Inacitável Bom Nesse cenário De crescimento Da criminalidade As empresas Tivemos Se precaver Se precisam Trabalhar Num cenário De alto risco Começaram a surgir Então Os produtos As tecnologias As experiências Dos profissionais Os processos De gestão Tudo isso Começou a ser Aplimorado E eu te digo Sem risco De nenhum Hoje Hoje Os melhores Profissionais De combate A roubo De carga Estão aqui Nós aprendemos Diante de um cenário Difícil E as tecnologias Eu posso dizer A você Que elas estão aqui Porque nós temos Porque nós temos O problema presente Não há nenhum país No mundo Que tem Essa quantidade De ocorrências De roubo De carga Em consequência O mercado De segurança Começou a desenvolver Tecnologias A cada dia Nós descobrimos Mais um produto Diferente Em termos De tecnologia E os nossos Profissionais Analisando A dinâmica Do cenário Eles vão sempre Apresentando Processos De gestão É assim Por exemplo Não circular À noite Ou não parar Em determinados São processos De gestão Controle Sobre o motorista Controle Sobre o veículo Faz parte E nós hoje Realmente Somos referência Mundial Especialista No combate A esse tipo De roubo De carga E também Posso dizer a você Em equipamentos De segurança Para aplicação Dos nossos Veículos Esse é um cenário Real Quer dizer A criminalidade Cresceu O cenário Cresceu O mercado Foi se adequando A isso E as empresas Foram então Investindo E nós chegamos Um mundo Assustador Hoje Quando nós Consideramos O item Seguro E essa tecnologia O conjunto De gerenciamento De risco As empresas Gastam Na média 12 a 14% Do seu faturamento Sem considerar O item Escolta Aqueles que usam O item Escolta Em alguns lugares Podem passar Disso Entendeu É um custo Muito elevado Sobre o faturamento De uma empresa Você já se assinar Em média 12 a 14% É um monte Muito pesado Realmente É um dinheiro É um dinheiro Que poderia ser investido Em outras coisas Para a empresa Crescer E acaba Tendo um trabalhão Para a empresa Ir para a estrada Fazer o seu serviço E não correr Tanto risco Olha só Coronel A gente tem aqui O comentário Do Disque Pontes Que é um cara Que tem muito conhecimento Sobre transporte Lá Ele é lá Do Rio Grande do Sul Assim como você E é um brasileiro Um cara Que transporta o Brasil E que acompanha o setor Ele comenta Que o roubo de cargas É tão grande E endêmico No nosso país Que ele se especializar Em alguns casos Em tecnologias Mais avançadas De quem coíbe É verdade A gente vai falar Isso com o Coronel Já já Sobre a questão Dos jammers Tem uma Toda uma tecnologia Para que os rastreadores Sejam anulados E tudo mais Mas antes disso Vamos falar Sobre o modo Desoperante Digamos assim Coronel Mais básico Das quadrilhas O Giba Gardezani O jornalista Da Autocam Da revista Jornalto Está perguntando aqui Sobre como é Que é a abordagem Mais frequente Mais comum Se é com o caminhão parado Uma coisa planejada Nas paradas Ou se eles Ainda fazem Bloqueios de rodovia Com o caminhão em movimento Eu diria a você Que as quadrilhas Estão preparadas Para qualquer tipo De abordagem No passado O mais comum Era o roubo Quando o veículo Estava parado Em postos de combustível No internoite E etc Hoje em dia Nós temos ainda Esse cenário De abordagem Quando o veículo Estava parado Mas como muitas empresas Fazem o transporte Sem ter noite Procurando Perguntar Em suas filiais Em um local Mais protegido De postos de gasolina O que está acontecendo? Os marginais Começaram a desenvolver A técnica da abordagem E um movimento Emparelhar com o veículo Apontar uma arma O elemento Que está no banco Do carona Apontam a arma Quase que no rosto Do motorista Ao simular E o ultrapassar E obrigam o motorista A parar Então A abordagem No movimento Aqui nas rodovias De São Paulo Segundo o dado Da polícia militar O último dado Que eu tenho Ele representava 63% Das ações Então Em rodovias Com a vista A abordagem Em grande Era 63% Por quê? Porque as empresas Recomendam aos seus motoristas Que não parem No trajeto Que parem A ter De impostos Seguros Ó Se eu não posso Abordar o veículo Paralho Eu vou abordar Em movimento Então Nós Temos de tudo Ainda Temos casos De abordagem Em postos Em termões Mas as quadrilhas Andã Sabem fazer A abordagem Em movimento Eu diria Que o motos Operante Ele É ajustado Ao alvo Então Se o meu alvo É Uma carga De eletrônicos Eu entendo Eu já sei Prêmio a mim Estou falando De quadrilha organizada Eu não estou falando Desse robinho De oportunidade Da cidade Que é uma pequena Bordagem Estou falando De umas grandes cargas Que são aquelas Que impactam mais O setor Quando Quando desviada Então A quadrilha Quando ela age Ela faz um estudo De situação Não é aleatório Ela mais ou menos Já fica observando A fábrica O fabricante Ou o distribuidor Daquele produto Ele identifica Os veículos Que vão Naquele ponto E que saem De lá Ora Onde entra o Dentro O que sai De lá Muito provavelmente Vai trazendo Com insumos Lá de Deus Ou com produtos Acalcados Então Eles identificam Isso E seguem O veículo Para fazer A abordagem Num ponto Mais confortável Lembre-se Lembre-se De que Nessa Nesse cenário De cometimento Da criminalidade A oportunidade Ela é Definida Pelo Não É o momento Em que ele Definde Então se ele tem Uma zona Muito policiada Ou uma zona Em que ele não tem Rota de fuga Ele talvez Não faça A abordagem Ele deixa O veículo Circular na rodovia E num local Mais afastado De policiamento Que tem Rota de fuga De sinais E etc Ele faz Uma abordagem Então Tudo se encontra De tudo Assim como Nós Nos aprimoramos Em técnicas De segurança Para proteção Do leito Os marginais Estadões E se aprimoraram No sentido De cometimento Do crime Então É 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 Tem um Dinheirão Em Rastreadores Planos De gerenciamento De risco E aí Também Tem a Resposta Que o Disque Estava Falando Que Não adianta Você ter Um Rastreador Porque aí O cara Vem Com Um Jammer Que Bagunça O sinal Desse Rastreador E Corta O Contato Desse Caminhão dessa carga com a central, e aí ele é roubado, aí depois tem o anti-jammer que anula o sinal do jammer, essa corrida tecnológica continua desse jeito hoje em dia, e como que anda a preocupação de vocês na quebra de toda essa segurança que a transportadora tem? Bom, vamos falar um pouquinho das tecnologias, então as tecnologias, elas a cada dia aparecem como nova, a cada, vamos dizer, a cada quebra de padrão pelo lado da bondidade, você está sempre desenvolvendo produtos novos, mas vamos falar um pouquinho da questão do jammer, o jammer ele é um bloqueador de uma determinada frequência, veja, o veículo ele está se deslocando em contato com a sua base, operando em uma determinada frequência, o que é o jammer? Ele consegue, numa distância curta, 50 metros do veículo, ele consegue emitir um sinal mais forte naquela frequência e embaralhar, portanto corta a comunicação do veículo com a sua base. Bom, mas como o jammer, ele surgiu inicialmente com duas anteninhas, tal, uma anteninha para cada frequência. Hoje em dia você tem aí quatro ou cinco operadoras de celular no país com diferentes, operando em diferentes frequências. Então começaram a aparecer os jâneros mais sofisticados, quatro ou cinco antenas. E o jammer realmente ele consegue obstar esse aparelho. Mas o jânero ele trabalha em frequências relacionadas no celular. Aí nós começamos a colocar no veículo outros equipamentos, né, chamados mais cruzados de frequência. Uma frequência em que o jânero não atinge. E aí se vem, hoje em dia, o que a gente chama de segundo rastreador, etc. Aí vai da imaginação do banco-ladejamento do gestor de risco. Ele tem um manantel, um peramento, ele vai aplicar aquilo que ele. Então, mas aí o perfil você tem é uma abordagem, entendeu? Você tem. Então o jânero, ele é um complicador, ele é um equipamento usado para os marginais. Ele é um equipamento. E ele complica a vida. Então você tem, hoje em dia, vocês estão surgindo os equipamentos que bloqueiam o jânero. Na área militar, no jânero militar, tudo aquilo que lê frequência, que a gente fica, chamava-nos de rastreador, lá desde a época da Segunda Guerra Mundial. E olha mais é do que isso. É um aparelho que ele passa e ele lê todos os pontos de emissão de alguém, então ele lê do jânero também. Então é possível, é o chamado vassourinho. Ele vê que tem ali frequência e aplica o jânero. E tem um aparelho, agora que você passa e ele neutraliza, ele percebe que tem um jânero ali. Então ele vai, ele capta a presença do jânero, e é um varredor de frequência. Tem isso também. Agora, tudo que nós estamos falando, Leonardo, é custos. Uma empresa, mas não uma empresa com 300, 900 veículos. Olha o custo para equipar esses veículos com toda essa paraternada. Algumas vezes, ele não tem condição desses investimentos. Então alguns veículos têm essa capacidade, não. Ultimamente tem surgido muitos veículos blindados. Você bota uma caixa elevada ali e faz uma pindagem. E essas caixas de alto valor agregado são transportadas a menor velocidade, vínculo mais pesado, por blindagem. Bem, a blindagem, ela realmente, a blindagem padrão que nós temos aí, ela resiste até o tiro do 762. Mas nós já temos notícia de uso de 0,50, não só nos nomes do Rio de Janeiro, como aqui, mas um cheiro de 0,50 da Romandia, que foi uma blindagem dessas tradicionais. 0,50 da Romandia, que foi uma blindagem dessas tradicionais. Não, mas já temos notícia, às vezes, da presença de uma munição 0,50 nisso. Então, tem os casos mais tradicionais, que nós estamos falando fora, mas tem a distracionalidade. Como profissional, a gente está sempre acompanhando isso. O que eu posso dizer é que a gente está sempre buscando soluções para isso. E eu queria, embora eu esteja me estendendo na resposta, eu queria, um pouquinho mais paciência, eu vou te falar um pouquinho sobre o que temos feito em relação à penalização do jânero. O jânero é um equipamento que foi desenvolvido para o campo. Lá na época do SPI, quando aqueles desmontadores de bombas se aproximavam do local, porém, então, o acidente, o acionamento remoto, colocaram-se, então, a desenvolver a técnica do jânero. Isso aí depois se espalhou a rua, principalmente Coreia do Sul e China, que patentearam a produção de jâneros e vendem livremente no mercado, na internet. Você pode importar um jânero. Agora, no Brasil, que nós não temos a fabricação do jânero, nós temos regulamentação que controla a importação, que controla o uso aqui dentro. Então, por exemplo, se você quiser usar o jânero em uma igreja, para não perturbar o culto, você pode estar no jânero, não é? Um precídio. Para você informar a Anatel, se vira a fé. Agora, lá em irregularidade, isso não acontece. E aí, a penalização que hoje existe no posto penal, no arquivo de interrupção dos sistemas de comunicação, como qualquer interrupção de um meio de comunicação, é de um a três anos. Hoje, você tem lá uma notificação de 2012 dos crimes de telemática, que é isso aí. O uso da informática e o uso do processo de transmissão sem fila e assim, não é isso. A telemática é exatamente a questão do raciamento. Então, isso foi inserido em 2012. Um tese. Hoje, o jânero teria uma penalização de mais três anos. É ridículo. A causa de ficar preso. Qual é o esforço que nós fazemos como entidade hoje em dia? Nós estamos, dizendo, criando lá no Congresso, pedindo na forma, a reforma do Código Penal, que o crime seja dobrado. Por quê? Porque a interrupção do sinal de comunicação é um crime. Mas, quando esse crime serve, respalda a consecução de um segundo crime, que é o roubo de carga, com tantos crimes, o crime é dobrado. É nisso que nós estamos trabalhando hoje, há conseguido que o uso do jânero, no roubo de cargas, para a prática do segundo, ele seja apenado em dobro. Isso ainda é projeto de lei. O que tem hoje o jânero, com a penalização de um a três anos, pelo simples fato de interromper comunicação. Desculpe se eu não me ouvir, mas eu preciso explicar isso. Certamente. E se tem uma boa legislação, existe aí menos impunidade nesse crime. E a gente vai falar sobre isso. E olha só, eu quero dar uma boa noite para o Roberto Rocha, lá do CETSESP, que está aqui nos assistindo. Um abraço para você. O Stuart Lima e o Pablo, pessoal lá da Festa e Fugio, nos assistindo também. Carolina Italiano, boa noite. Osmar Venâncio. O Ricardo Panessa, que aqui é o jornalista da revista Carga e Transporte, está nos ouvindo, nos assistindo. E hoje, Panessa, a gente está conversando com o Coronel Paulo Roberto de Souza, que é especialista no combate ao roubo de cargas e na resposta das empresas para a segurança patrimonial e também de suas operações. E estávamos conversando aí sobre esse assunto, que é um assunto espinhoso, mas que precisa virar o debate, a gente precisa tocar nele e trazer para as pessoas que existe um trabalho muito forte em cima disso, para amenizar, pelo menos, esse crime no Brasil. E a gente está falando hoje com o maior especialista do Brasil nesse assunto. Coronel, já dando boa noite para a Tati e para a Chetis também, que nos assiste hoje ao vivo pela Agência Transporta Brasil, a gente sabe muito bem que não existiria o roubo de cargas se não houvesse uma demanda por essa carga roubada. Ou seja, o receptador, a pessoa que vai lá e compra ou manda roubar o caminhão, não sei bem como funciona isso, você pode me dizer, que demanda esse crime e faz com que ele aconteça. O que existe hoje no Brasil para punir o receptador de carga, que eu acho que aí seria meio que cortar o mal pela raiz, né? Bom, Renato, eu também quero me associar aí nos cumprimentos a essas pessoas que você supone já tinha cumprimentado seus amigos. Eu quero dizer a você o seguinte, quando nós analisamos o cenário de roubo de carga, nós sempre trabalhamos no sentido de aprimorar a legislação. Por quê? Nós, em entidade, nós não somos os aplicadores da lei. Mas nós entendemos que nós temos que usar todo o peso da entidade no Congresso para aprimorar as leis necessárias. ou seja, a gente precisa criar um arcadão sujurídico para que aqueles aplicadores da lei consigam aplicar uma lei adequada, tanto os policiais, nos seus iniciamentos, como a própria justiça. Então, nós identificamos que, para combater o roubo de carga, eu tenho dois focos. Um deles é o ladrão. Eu preciso, então, criar penalizações mais graves para o ladrão. E o outro é o receptador. Em relação ao ladrão, nós agora, aquele que se enquadra no artigo 157 do Código Penal, nós tivemos uma grande vitória agora com a aprovação do pacote anticrime. Porque, eu não vou entrar em detalhes, mas o pacote anticrime, nas 17 leis que ele modificou no país, são modificações de 17 outras vezes. Em três delas, nós temos interesse. Eu vou ser bem breve para não entrar em detalhes. Um deles é com relação à pena básica do roubo de 4 a 10 anos. Mas, o que não havia, se utilizando arma de grosso calibre, arma de calibre restrito, agora a pena prevista em dobro. O elemento pode ficar até 20 anos preso. Não existia na nossa legislação. Uma outra coisa fundamental. O roubo de cargas, agora, está enquadrado no roubo de crimes de jantos em duas situações especiais. Quando você tem a restrição de liberdade, o sequestro, que é o caso do nosso motorista, e quando há um emprego de armamento de qualquer calibre, essas características tornam o roubo de carga crime de jantos. E, sendo crime de jantos, entra aí no pacto na lei da execução penal. O elemento mudou, agora. Ele é saída com o brilhante de um cerco da pena. Se crime de jantos, ele tem que cumprir no mínimo, dependendo das circunstâncias, no mínimo 40 anos, no mínimo 40%, e no máximo 70%. Ou seja, vamos imaginar um criminoso condenado a três anos. Ele só vai sair para ter possibilidade de passar para um regime aberto, semiaberto, ele só vai poder, se ele tiver no mínimo quatro anos descumprimento da pena. Podendo ser até sete anos, 70%. Então, essas caras, a outra coisa, não tem aquela saídinha, previsões. Agora, nós entendemos que esse agravamento para o ladrão pode ser um paturinho mudou da ação do roubo. A não ver, hoje, o apenamento previsto para o ladrão, um 5,7 está de bom nível. Agora, com a lei da safária, no receptador. Nós sabemos que o receptador é a força motriz de toda essa estrutura. A gente sempre diz, se não houvesse quem compra a carga, se não houvesse quem compra a carga, não é a ver quem roubo, vou vender para quem, qual o sentido de roubo. Então, o grande foco é o receptador. E aí, nós hoje, isso ainda está muito ruim na nossa legislação. Pelo artigo 180, o crime básico, que é o mais que enquadra, é um a quatro anos, podendo ser a receptação qualificada de transaúna. O problema é que, em 2011, a presidente Dilma, com a lei mais benéfica, ela disse que todo crime do Código Penal, chamados crimes, todo crime do Código Penal com até quatro anos de previsão de pena, eram considerados crimes de menor potencial ofensivo. e para não irem presos, o elemento paga a ciência e vai para casa. Ora, a receptação já vai quatro anos. Isso nos trouxe o problema da ciência, porque o receptador, quando identificado, ele vai preso, para onde você vai para casa, esperar, responder ao processo e se lá quando e a justiça que está abarrotada. Ou seja, uma completa sensação de impunidade. Nós hoje, trabalhando do Congresso Nacional para agravar a pena desse, da pessoa física do receptador, da pena, não quatro anos. Tem vários projetos, 28 projetos lá com propostas diferentes. Alguma coisa vai acontecer, está na mão do relator, senador Rodrigo Pacheco de Minas Gerais, estivemos com ele, algum agravamento vai ter. E, a malidade, não é só o receptador. Nós temos que considerar que ele usa um estabelecimento para praticar o crime. E aí, a gente vai fazer doendo do imposto dele. Então, aí, também temos lá projetos para caçar o registro operacional do estabelecimento dele. Se for em nível federal, é a caçação do CNPJ. Se for em nível dos estados, nós já temos oito estados, é caçação do registro do cadastro do ICNF. E já estão surgindo nos municípios, por ação de vários parlamentares municipais, leis que caçam o alvará de funcionamento. Qualquer um dos três impede que a empresa opere. então, hoje, todo o foco é aumentar a pena da pessoa física do recertador tomar os bens, ele já está previsto na lei de lavagem de dinheiro, já está previsto. Então, a pessoa física tomar os bens, se tem feito o processo, já podemos. Aumentar a pena e a falta. ainda não temos uma lei mais completa em tirar do mercado o estabelecimento envolvido na prática de recertação. Alguns estados, pela lei do ICNF, dos oito estados que tem lei, três estados estão aplicando a legislação. Espírito Santo, Manto Grosso e Goiás. O que está mais avançado nisso é o estado de Goiás, que a última vez que eu tive informação, já tinham fechado dez empresas práticas criminais. Então, nós temos hoje uma boa resposta dos sentidos de pena para o ladrão, para o artigo 157, e ainda precisamos trabalhar muito na recepção, porque realmente o recepador é o mentor, é a força motriz de todo esse processo. Olha, coronel, nem saberia por onde começar e comentar todas essas informações que você nos traz nessa noite aqui ao vivo, direto da redação da Agência Transporta Brasil, e fica bem clara a necessidade mesmo de nós tocarmos nesse assunto e fazermos esse debate para o público que nos assiste, também para as pessoas que vão nos assistir em outras plataformas, como por exemplo no YouTube também. Já, dando boa noite aqui para o Adalberto Jardim, muito obrigado, viu? O Gilson Trevisan também fala aqui sobre esse problema, é necessário investir no aparelhamento policial, endurecimento das leis contra quem compra carga roubada e também quem compra peça em desmanches, etc. Mas, eu queria me ater aí ao detalhe, só frisar, deixar no destaque isso que você falou, de que é preciso imputar o ladrão de carga dentro do artigo 157, que é de roubo, mas também com o agravamento dos modos de operação que eles têm, que você falou aí que muitas vezes o motorista ou tripulante do caminhão fica em cativeiro, passam por momentos de horror, são torturados às vezes para dar informações ou para liberar senha para desbloquear o caminhão, etc. E isso também são requintes de sequestro, coronel? Por isso que o fato de ser hediondo não é um exagero para o roubo de cargas, né? Não, não é. Nós pleiteávamos isso há muito tempo, foi uma grande vitória e nós tivemos, na hora que fizemos os estudos, porque além o pacote de crime entrou em vigência no dia 24 de janeiro, agora. E nós estávamos para alardear isso aí no meio de fevereiro como uma conquista do setor, a metade, essa questão de ser agora criminoso, uma conquista do setor, antico de ânimos pedindo por isso, né? Tudo isso constitucido de implicação dos marginais, porque tendo a perspectiva de ser atingido por um crime mais forte, mais restritivo de liberdade, presume-se que eles poderiam pensar duas vezes antes da prática criminal, não teria tanta impunidade. Então, eu estava dizendo, na hora que nós vimos alardear tudo isso, surgiu essa pandemia e todo o noticiário se focou para isso. eu tinha um artigo, um estudo que nós íamos divulgar para todos os órgãos de mídia, sou exatamente o ministro, tem o Euriprom, só que a minha área de comunicação de coluna, agora, ninguém vai dar atenção a isso, todo mundo agora só fala em Covid, entendeu? Então, fica a notícia para você, para os seus ouvintes, nós já temos a ferramenta de combate, a ferramenta, digamos, legal, o arcabouço jurídico para o combate ao crime, derrubo, a meu ver, está bem apenado hoje em dia, você tem várias circunstâncias, se é arma branca, você aumenta metade da pena, se é arma convencional, ela aumenta dois terços da pena, se é arma de calibre não permitido, você aumenta o todo, e se resulta em morte, é 30 anos, então, há uma gratação em função da gravidade, e a novidade do, de ser crime hediondo, vai criar uma dificuldade muito grande na execução penal do criminoso, então, são realmente fatos a serem comemorados, entendeu? Sim, é verdade, hoje, debatendo aqui esse assunto delicado, mas muito importante, a gente tem a presença do Coronel Paulo Roberto de Souza, que nos esclarece as questões sobre o Maticagas, e já vou agradecendo também aqui, o Carlos Biagini que nos assiste, quero mandar um abraço para Itaperu Sul, no Paraná, um abraço para o João Salve, pessoal que nos assiste também aqui, pelo Brasil inteiro, e também temos mais aqui uma pergunta do Giba Gardezane, que quer saber, Coronel, se a questão das operações de escoltas armadas, isso realmente é efetivo ou é uma utilização para apenas operações específicas, se isso tem eficácia mesmo no dia a dia, que você comentasse sobre isso? Olha, a escoltar armada, ela tem resultados positivos em operações específicas, você usou essa palavra, observa, quando nós estamos falando de crise organizada, quando nós falamos normalmente das rodovias, quando são quadrilhas estruturadas, o armamento que eles usam é o armamento não permitido, e aí você tem por outro lado, legalmente autorizado para a escolta, o máximo autorizado é o armamento calibre 12, é incapaz de fazer frente a um grupo armado que se aproxima usando calibres maiores, entendeu? Então, nesses casos, a ação da escolta não tem efetividade, quando um grupo desse porte, aponta dois, três, nunca, com calibre 12 em cima de uma escolta regular, usando revólver normal de calibre 12, ele diz que a escolta não tem como fazer frente a isso, nessa situação. Agora, quando você vai para áreas urbanas, vemos que você não vê esse tipo de quadrilha como um fuzil atuando em áreas urbanas, ou em algumas áreas em que essas quadrilhas não têm esse foco, com contra-marginais que usam armamento convencional, revolvers, facas, etc., evidentemente, que em trabalho de escolta, ele não permite a abordagem do veículo. A simples presença de uma escolta acompanhando um veículo nessa área já faz com que aqueles marginais de menor potencial ofensivo, aqueles marginais de menor armamento, não se afastem. Então, é uso específico. A escolta tem que ser muito bem pensada pelo gestor de risco se conquete, se convém ou não ser utilizado naquela operação. Cada operação tem que ser pensada por onde anda, qual a rota e que ferramentas que a gente diz vai usar, de tecnologia e de escolta se for o caso. É caso a caso, é específico realmente. E tem muito profissional, muitíssimo bem preparado nessa resposta por aí, você pode ter certeza disso, viu? Coronel Paulo Roberto de Souza, muito obrigado aqui pela sua participação extremamente enriquecedora sobre esse assunto que é tão espinhoso, mas que realmente envolve a vida de todo mundo, até porque foram roubados, a gente nem falou sobre isso, 1.4 bilhão de reais no ano passado, isso é dinheiro pra caramba, afeta a economia, gera prejuízo pra sociedade, então a gente aqui apoia o seu trabalho, viu, Coronel? e nossos canais estão sempre abertos aí para divulgar todos os assuntos relacionados a ele. Fernando, eu me despedir, eu primeiro quero fazer um comentário, você tocou um ponto importante, nós estamos falando aí, o ano passado, no ano passado, que eu tive 2018, e agora em 2019, de 1.4 bilhão de reais, nós estamos falando somente de cargas subtraídas do TRC, de transporte. Mas, nós temos uma média nesses roubos de 18 a 20% de veículos que são levados e que não retornam, são desmanchados, são levados para outros países, para outras vezes, desaparecem. quando nós pegamos a preço médio de mercado, esses 4 mil, 5 mil veículos que não voltam, dá um impacto de mais 1 bi. Então, quando nós falamos, nós falamos no impacto do roubo de cargas no setor de transporte, nós temos que agregar isso aí. É 1.4 bi em cargas e mais 1 bi em veículos subtraídos que não retornam. é um impacto anual de 2 bi a 2 bi e meio que o setor sofre com a tragédia do roubo de cargas. Mas, eu queria me despedindo agora, eu gostaria de agradecer aí as suas referências elogiosas ao meu trabalho, acredito mais por conta da nossa amizade pessoal e queria deixar a minha saudação a todos os seus ouvintes. Continua no teu trabalho, se o teu trabalho é muito importante também. Obrigado, a parceira por tudo também. Boa noite. Valeu, Coronel. Boa noite para você também. Boa noite ao Fernando Medeiros que está nos acompanhando e a todos vocês que estão ao vivo aqui com a gente. E a gente encerra aqui a nossa transmissão de hoje que falou sobre o roubo de cargas com o Coronel Souza, já convidando você a nos assistir nessa quinta-feira às 18h30. A gente vai falar aqui sobre caminhões, sobre Scania com o diretor comercial da Scania do Brasil, o Silvio Munhoz. Eu vou falar aqui sobre uma entrega especial que eles estão fazendo. Então, fica ligado aqui na Agência Transporta Brasil. E na sexta-feira a gente vai conversar com o pessoal da Iveco sobre os trabalhos da rede e a expansão da rede de concessionários da Iveco no Brasil. Então, obrigado a todos vocês. Um abraço. não se esqueça você que transporta o Brasil de verdade de deixar aquele joinha e também de compartilhar a nossa live e até amanhã. Um abraço.